Olá, eu sou Caíque Carvalho da Silva, aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais da Universidade Estadual do Norte Fluminense da Sirbeiro. Atuo no Arímpia de Ciências Ambientais, sob orientação da professora e doutora Maria Cristina Canella. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a pesquisa que ando desenvolvendo aqui na Universidade. Você sabe o que são pesticidas? Mais conhecidos como agrotóxicos, são compostos químicos desenvolvidos para o controle de pragas, auxiliando no aumento da produção de alimentos no setor agrícola e na proteção de ambientes urbanos e industriais. As características e seus princípios ativos são responsáveis por determinar qual tipo de praga será combatida. Desse modo, essa classe de químicos foi agrupada e classificada baseada na sua finalidade, sendo as principais os inseticidas, fungicidas e herbicidas. No Brasil, o consumo de pesticidas tem aumentado, com destaque para o período que se iniciou no ano de 1990 até 2015. O gráfico da média de consumo a cada três anos mostra o aumento de consumo em sete vezes entre os anos de 1991 e 2015, o que fez do Brasil o terceiro maior consumidor do mundo, somente atrás da China e dos Estados Unidos. Esses dois mapas apresentam dados do IBGE de 2017 e do Ministério da Saúde entre os anos de 2014 e 2017 sobre o uso de agrotóxicos e o número de agrotóxicos encontrados na água de abastecimento nos municípios do Brasil. E destaca-se nos dois mapas a região sul, que apresenta municípios que têm o maior percentual de número de propriedades que usam pesticidas e de municípios onde foram achados o maior número de pesticidas na água de abastecimento urbano. A tendência de crescimento do consumo desses produtos também é possível ser preservada pelo aumento de princípios ativos de pesticidas permitidos para uso, além de mudanças na legislação que ocorreram nos últimos anos e que podem ser vistas pelas reportagens vinculadas na mídia. O uso indiscriminado de pesticidas para a produção de alimentos tem resultado na contaminação de águas naturais, promovendo sérias ameaças ao meio ambiente em muitas partes do mundo. Águas essas que posteriormente são usadas para abastecimento urbano e processos tradicionais de tratamento de água não são capazes de tratar esse tipo de contaminante. Diante disso, os processos oxidativos avançados têm apresentado relevância para o tratamento de pesticidas em águas naturais, que são convertidos em dióxido de carbono e água ou em compostos mais inofensivos. Os processos oxidativos avançados partem do princípio químico de produção de radicais hidroxilas, que são altamente reativos e reagem com a maior parte das moléculas orgânicas. O anipersulfato apresenta bons resultados na degradação de poluentes por ser um forte oxidante. A geração de radicais hidroxilas e radicais sulfatos é feita pela ativação do anio de diferentes maneiras, utilizando calor, radiação ultravioleta, carbono ativado e entre outros. O uso da radiação solar, utilizando reatores parabólicos solares, tem se mostrado promissora, mesmo não sendo a mais eficiente, mas que, por outro lado, em escala industrial, apresentam o melhor custo-benefício. A fotocatálise heterogênea é um processo fotoquímico em que o metal semicondutor é irradiado para a promoção do elétron da banda de valência para a banda de condução, ativando os sítios ativos redutores e oxidantes capazes de catalisar as reações. As principais vantagens desse processo é o baixo custo e a grande variedade de compostos orgânicos em que pode ser aplicado. A combinação de dois ou mais processos oxidativos avançados ajuda na degradação de espécies tóxicas ou recalcitrantes, visto que resulta em uma maior geração de radicais hidroxilas e ajuda a eliminar desvantagens técnicas individuais. Condições eficientes de temperatura, pH e concentração de reagentes de catalisador também são importantes para a otimização dos processos oxidativos avançados. Assim, o objetivo da minha pesquisa é otimizar o sistema de degradação de pesticidas em reatores parabólicos solares usando o persulfato e a fotocatálise heterogênea. Obrigado a todos! Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar e para receber mais conteúdo aqui do PGCN, se inscreva no canal!